Sinto quando alguém te interessa Mesmo quando finges que não vê Se desapareces numa festa Eu já sei Não te quero ouvir falar do tempo Se eu só pergunto onde vai Mas se quiser saber se voltas logo You don't know Nada mais Vão dizer que são tolícias Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra despassar Dessa vez No meu dia Onde a gente vai Onde a gente vai tem uns anos Que você precisa visitar Se eu não sou feliz São só ciúmes Nada mais Mais de uma vez Vão dizer que são tolícias Que podemos ser felizes Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra despassar Dessa vez Dessa vez No meu dia Não dá pra despassar Não dá pra despassar Não dá pra despassar Dessa vez 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 Obrigado.